O sonho do cantor Guilherme Leon era viver na estrada, fazendo shows pelo Brasil inteiro. Mas tudo foi interrompido neste fim de semana. O artista morreu em um acidente de trânsito. O carro que o cantor dirigia ficou completamente destruído, irreconhecível. No velório, os abraços amenizavam a dor e a saudade de parentes e amigos. O pai tentou ser forte, apesar de ver a história se repetir tragicamente na família. Esse é o segundo filho que a gente sepulta dentro de dois anos. Segundo filho e uma neta, que nós perdemos de acidente também. Perder um filho com 32 anos, no auge da carreira, voltando de um sonho realizado, sem ter rompido. Ceifar da vida, por pessoas irresponsáveis. A música sertaneja era a que o Guilherme mais gostava. Aos 32 anos, estava no auge da carreira. Família, amigos e fãs homenagearam o cantor no velório. Menino de ouro, estava crescendo agora bastante, assinando com gravadora. É um deserto de qualquer músico, né? A gente fazia, quando eu encontrava ele, a gente fazia bastante brincadeiras. A gente cantava junto, fazia uma de coisas junto. O acidente aconteceu de madrugada, na rodovia Raposo Tavares, na altura da cidade de Mairinque, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista. O músico e a mulher dele voltavam de viagem, depois da assinatura de um importante contrato em Goiás, quando foram surpreendidos por um carro que invadiu a pista contrária e bateu de frente no veículo em que eles estavam. Roberto Carlos Tomaz, que dirigia o outro carro, fugiu a pé do local. Depois de buscas da polícia, ele foi localizado e está preso. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, homicídio culposo, quando não há intenção de matar e fuga do local do acidente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista saiu do local do acidente porque precisava de ajuda médica, uma vez que também tinha se ferido e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Em depoimento, teria dito que foram cinco latas de cerveja. Foi feito um exame de sangue para comprovar a informação, mas o laudo ainda não foi divulgado. A polícia investiga se o motorista do carro, que causou o acidente, já deixou outras vítimas no trânsito. Uma suspeita que foi levantada pela própria família de Guilherme. E que seja punido para que não fique, segundo relato, já a segunda vida que esse cidadão é safe, em trânsito, por problema de álcool. Então, esperar que seja feita a justiça. Que dinheiro nenhum vai pagar a vida do meu filho, vai trazer ele de volta. A esposa do cantor teve apenas ferimentos leves e agora sofre com a morte precoce do companheiro. Uma pessoa que eu não quero que saia impune, beber, dirigir, acabou com uma vida, um sonho. A gente tinha acabado de vir de Goiás, onde ele tinha completado o sonho dele, de fazer um clipe, uma música. E essa pessoa veio e tirou o sonho dele. Um pai de família, um esposo. Excelente.